Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe essa linda sugestão de lembrancinha pro Dia dos Pais. É um mini sapato social, super facinho de fazer e o legal é que você pode usar os seus retalhos de EVA também, porque são peças bem pequenas. Eu trouxe essa sugestão porque eu deixei um vídeo aqui no canal de pesquisa, onde eu pedi pra vocês comentarem sugestões aí que vocês querem aprender pro Dia dos Pais. Chaveirinho foi uma das sugestões mais pedidas por vocês, por isso eu trouxe esse mini sapatinho. Se você já gostou da ideia, já clica no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. O molde pra fazer esse sapatinho eu tô disponibilizando gratuitamente lá na minha fanpage, tá bom? Que é Criatividades da Denise. No meu site também, que é Criatividades da Dê. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do meu Instagram também, que é arroba Criatividades da Dê. Pra vocês me seguirem lá no Instagram também, que lá eu também tô sempre colocando as novidades. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui a gente tem vídeo novo. Toda segunda, quarta e sexta. A maior parte dos vídeos tem molde grátis, então se inscreve pra não perder. Pra não perder os vídeos que já tem no canal também, que já tem bastante coisa legal. Tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem. Então vamos começar. Pra fazermos o nosso mini sapato social chaveiro, a gente vai precisar de cola instantânea. Eu vou usar essa daqui da Permabond pra EVA mesmo, tá? Os contatos da Permabond vão estar aqui embaixo na descrição. Tesoura, palitinho de churrasco pra riscar o EVA, estilete, a argolinha pra fazer o chaveiro e EVA na cor escolhida. Pra começar, você vai cortar todo o seu molde, que já está em tamanho real, tá? Colocar em cima do seu EVA, riscar com o palitinho de churrasco e depois vir cortar tudinho com a tesoura. Então pra facilitar, eu já tô com minhas pecinhas aqui todas cortadinhas. Aí você vai começar, ó, pegando a sola do sapatinho, tá? Que é essa parte aqui. E aí você vai pegar a parte de cima do sapato. Pra facilitar a aplicação da cola instantânea, eu até já dei essa dica aqui no canal uma vez. Ó, você vai colocar um pinguinho aqui, um pedacinho de EVA mesmo, um pinguinho de cola instantânea. E aí você vai pegando com o palitinho de churrasco e vai colocando no EVA. Porque a cola instantânea, quanto menos você passa, melhor. Mais rápido ela vai colar, tá? Então você vai colar essa parte aqui, ó, pelas laterais, pelas beiradinhas, tá? Então você vai passar a cola instantânea na beiradinha. Não é nem aqui em cima e nem aqui embaixo. É na beiradinha, na lateral, tá? E aí você vai colando, ó, na parte de cima da sola. Aqui na parte de cima, nos cantinhos, tá? Não é aqui na lateral, é aqui na parte de cima. Pra poder ficar com o acabamento mais bonitinho, tá bom? Então eu vou começar, ó, passando a cola instantânea nessa parte, que é retinha aqui da frente. Ó, e você vai começar a colar aqui pela parte da frente do seu sapatinho, tá? Pra pegar essa curva certinha aqui, ó, do sapato. Então você vai pegar ele aqui, ó, depois que você passou a cola quente aqui nessa parte retinha. Vai segurar ele assim, em formato de curva, tá vendo, ó? Porque daí ele vai fazer a curva certinha. E aí é só você posicionar aqui na beiradinha e colar, tá bom? Ó, e dessa forma, ó, ele vai ficar bem coladinho, bem retinho, tá vendo, ó? Bem certinho. Agora você vai vir aqui nessa lateral, passar a cola instantânea na lateral também. Aí depois que você passar a cola instantânea, ó, você vai virando ele assim. E vai colando aqui na parte de cima do sapato, dessa mesma forma, ó. Ó, tá vendo, ó? Você vai vir aqui, vai colando, vai deixando bem retinho. Bem na beiradinha, bem certinho, tá? Então eu vou colando aqui pra vocês verem. Ó, e você vai vir aqui, ó, até a metade da parte de trás. Aí você pode parar, que depois a gente vai cortar o excesso e finalizar, tá? Então você vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Agora, ó, que eu também cheguei aqui, ó, na metade, eu vou cortar esse excesso aqui, tá? Aí eu venho com essa parte, colo até chegar esse outro lado aqui, corto o excesso também, e aí eu colo esse lado com esse lado aqui, tá bom? Prontinho, ó, tá vendo? Ele já pega o formato do sapato bem certinho, ele vai ficando bem certinho. Aí agora, ó, eu já cortei aqui também a parte do salto. A parte do salto é só esse pedacinho de EVA mesmo, tá bom? Aí você vai passar a cola instantânea e colar aqui embaixo, tá? Ó, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? Prontinho, o salto já tá colado. Aí agora, você vai cortar uma tirinha de EVA com 3 milímetros de largura, tá? Que seja o suficiente pra dar volta aqui no nosso sapatinho todinho. Aí você vai vir com a cola instantânea, e aí você vai colando aqui, ó, na emenda, tá? Pra esconder essa emenda. Você vai esconder a emenda que foi feita dessa parte de cima do sapato com a sola do sapato, tá? Essa é a primeira emenda aqui de cima, tá bom? Então, você vem colando com a cola instantânea, que começa aqui atrás, dá a volta no sapatinho todinho e termina aqui atrás e tira o excesso também, tá bom? Então, aí vai colocando, vou passando a cola também com o palitinho de churrasco, pra passar pouquinha cola, tá bom? Pra não ter muito excesso sobrando aqui, e pra colar mais fácil também. Ó, você vai deixando a tirinha rente com a sola do sapato, tá bom? Não coloca ela assim no meio, não, pra não mostrar a parte de baixo do sapato. Você vai deixar ela rente com a sola do sapato, assim, ó, tá bom? Pra ficar bem certinho com a parte de baixo. Ó, aqui na parte do salto, você vai continuar seguindo, ó, tá vendo? A sola do sapato, de modo que o salto do sapato, ó, vai ficar aparecendo aqui na lateral, tá vendo? Ele fica todo aparecendo aqui, tá vendo, ó? Aí, você vem aqui, cola, corta o excesso, aí essa parte do sapato vai ficar assim, tá vendo, ó, sobrando. Aí, você vai pegar esse detalhe aqui, essa parte de dentro você pode cortar com estilete mesmo, tá? Aí, ó, essa parte mais, essa parte retinha, menorzinha, ela vai ficar aqui na entrada do sapato, tá vendo, ó? Ela vai ligar aqui com essa parte de cima, tá bom? Então, aqui é só você vir e colar mesmo aqui, ó, bem certinho com essas duas entradinhas, com esses dois cortinhos que tem aqui na lateral, tá? E colar assim, dessa forma. Prontinho, ó. Aí, aqui o sapato já está finalizado, super facinho, bem rapidinho de fazer. Aí, agora, é só a gente colocar a argolinha, tá? Pra colocar a argolinha, eu vou colocar mais um pouquinho de cola instantânea aqui. Aí, tem várias opções pra você pôr essa argolinha aqui, ó. Você pode tanto colar ela diretamente aqui com cola quente, aqui na parte de dentro, você pode colar ela com a cola quente. Vim com um pedacinho de EVA e colar em cima, aqui desse início, pra poder ficar assim, escondidinho. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Você pega mais uma tirinha de EVA fininha, aí você vai passar por dentro aqui, ó, dessa primeira partezinha aqui da argolinha. Se você preferir pra ficar mais resistente, pode ser um cordãozinho também, tá? Aí, ó, você vai colar, tá vendo que aqui ficou essa emendazinha aqui, ó? Então, você vai colar aqui na parte de dentro, nessa emenda, com a cola instantânea mesmo. Aí, você desce um pouquinho a argolinha pra ela ficar bem certinha, vem aqui e cola o restante aqui atrás, tá bom? Depois, é só vir e cortar o excesso. Vou colar aqui pra vocês verem. Prontinho. Aí, dessa forma, ele cobre, tá vendo, ó, toda a emenda e fica bem certinho. E a sua argolinha de chaveirinho fica pendurada assim, tá vendo? Aí, como eu comentei, você pode usar nesse, no lugar dessa tirinha de EVA, você pode usar até uma tirinha de cetim também, tá bom? Se você quiser que fique mais resistente. Aí, assim, nosso sapatinho ficou finalizado. Prontinho, gente, já está finalizada essa sugestão super fofa pro Dia dos Pais. Aí, dependendo da cor, se você fizer ele no marronzinho ou no azul ou no cinza, você pode até escrever aqui embaixo, Feliz Dia dos Pais, te amo, papai. Fica bem legal também. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Fica à vontade pra compartilhar o vídeo com as amigas arteiras, naqueles grupos de artesanato que a gente participa. Eu te agradeço muito. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo.